Oi gente, como está? Horrível, olha só, acabei de acordar, gente, olha só, meu cabelo tá aqui, eu pintei meu cabelo ontem, olha, olha só, fui pra xaria, olha, pintei meu cabelo, tá bonito? Pois é, hoje eu vou dar uma arrumadinha, olha só, a cidade de Orlando tá me ajudando, me deram uma pomada de cabelo, olha só. Olha só, tudo que não foi permitido dentro da prisão, aqui eles estão me dando, olha, passei pra ir comprar café, eles jogaram pra mim usar, olha, tá aqui, super deliciosa, até amassou, olha, na hora que ele jogou, olha, a pessoa jogou pra mim usar, tá aqui, obrigado, viu? Thank you so much, ok? E deixou uma camiseta pra mim limpa, meu marido tá lavando minha roupa, beijinho, beijinho, tá começando um trabalho agora, beijo pra você, viu, Charlie? Vou conversar agora sobre Dom Miguel Gonzales, o padre vagabundo, que a família dele tá trabalhando no Doc Donald's, sim, ele fez o casamento da sobrinha, da sócia, do Fernando José Arroio, o policial, isso, ele tem sociedade com a Francisca Fanger, que é sogra da Eliane Gonçalves, filha do seu Edio, que também tem família na polícia de Orlando, é uma quadrilha imensa. Ele fez o casamento dessa tal Simone, ela tá lá dentro da prisão, trabalhando na MEN, dando golpe nos documentos. Ixi, menino, tá uma bacharia isso, eu sinto pena desses brasileiros, eles vêm pra cá, fingem ser outra pessoa, pra ocultar crime, entendeu? Tentaram roubar o corpo, os restos mortais da minha mãe, sete vezes, no Brasil, a placa de identificação do túmulo, eles levaram por sete vezes, sete vezes, sete vezes, pra poder conseguir receber a pólice de seguro que eles tentaram receber. Se viu ontem, ontem eu peguei, fui na avenida, né, pedi ajuda pra pintar o cabelo, porque tava muito branco, olha, fazia um ano que eu não pintava o cabelo, olha só, eu pintei, agora eu vou pegar e vou cortar ele depois, ó, tá imenso, olha, mas precisava de uma cor, né, olha só, Gente, tava horrível meu cabelo, uma raiz imensa, agora que eu pintei, eu vou lá e corto ele, ó, o corte dele é assim, ó, desse lado, aqui, ó, aí eu corto, tá imenso, ó, eu não falei pra vocês, ó, me deixaram sete meses dentro da prisão, menino, sete meses, olha, aí eu tive que cortar. Tá, então vamos conversar sobre Dom Miguel Gonzales. Dom Miguel Gonzales é um padre falso. Bom dia, senhor. Bom dia. Happy Thanksgiving, ok? Ok. O povo chegando, acordando. Dom Miguel Gonzales é um padre falso, de uma religião que não é católica. É uma igreja católica apostólica do Brasil. Eu sou da igreja católica apostólica romana, que pertence à Roma, entendeu? Não ao Brasil. E assim, esse padre, ele é falso. E eu sinto pena que todos os padres ali dentro estejam comprometidos com essa religião aí dele, que não é verdadeira. Deixa eu limpar a câmera aqui. Ó, agora vocês conseguem me ver, gente. Entendeu? E eles usam documentos de pessoas gays do Brasil, como de outra nacionalidade, pra poder cometer fraude fiscal, a pólice de seguro, entre outras coisas, mortes, enfim. Tô carregando o celular aqui, ó. Tô falando com vocês. Todos os crimes relacionados a esse homem, que é uma quadrilha. Good morning. O povo tá chegando pra ir pro trabalho. Aí a gente conversa aqui. Isso daqui é um estacionamento. A iluminação aqui é incrível. Olha só, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Pra fazer vídeo aqui, é incrível, ó. Incrível, incrível. Ó, que iluminação ótima, ó. Parece uma parede urbana, né? Ó, delícia. Só esse fundo aqui que não combinou com essa, né? Preciso usar uma camiseta branca, uma cor clara, pra poder conversar com vocês. Olha, essa parede aqui ficou incrível, ó. Então, ontem eu tive prazer de encontrar Dom Miguel. Tá magro, entendeu? Afinal, todo mundo que criou o problema comigo e me deixou preso por sete meses, estão tudo magro, magrérrimo. Gente do céu, entendeu? A bicha da Miguel Gonzalez, a maricona que tá com o meu imposto, entendeu? Metade do meu W2 tá com o policial Michael Dentro e a outra metade tá com o Miguel Gonzalez, junto com a secretária dele. A vagabunda que trabalha pra família do Pedro Serafim, matou gente no hospital pra ganhar dinheiro também. Ó, tudo assassino. E aqui vem, acham que são tudo emergentes, tudo ricos. Ganha dinheiro com morte. É uma ser vergonha. Você viu ontem, fingiu que tava no telefone falando com alguém com medo de eu causar violência pra ele. É uma vergonha, né gente? Você acha que eu vou sujar minha mão com um padre sujo igual aquele que coloca a família dentro da prisão pra usar documento de americano. É muita bacharia, né colega? Feliz dia de ação de graça pro senhor, tá? Happy Thanksgiving. Eu espero que a sua fé continue enganando muita gente. Muita, 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 muita gente. Porque você no Brasil, o senhor não tem vez mais pra nada. Com tanta morte nas costas, igual você fez junto com o Fernando José Arroio no planejamento da morte da minha mãe. Entendeu? Olha, tantas vítimas estão esperando por justiça no Brasil, pelo senhor. Espero que vocês continuem na miséria. Que Deus quiser, os seus amigos padres descubram o merda que você é. Tá bom? Só tô esperando pra pegar minhas informações fiscais, Dom Miguel Gonzalez. Dia 7 de janeiro tá perto. Deus há de mostrar com a trilha tudo que o senhor arrebate. Entendeu? Dentro dos Estados Unidos e Europa mantendo vítimas gays. Entendeu? Deus ajude o senhor a levantar cedo todo dia e ter o alimento e a comida na mesa. Entendeu? Porque muito vagabundo que nem o senhor não comete crimes contra a comunidade gay pra sujar o nome da igreja católica apostólica romana. Com o trabalho sujo do senhor, junto com os policiais envolvidos em mortes. Tá bom? Deus ilumina o caminho do senhor. Isso se você tiver ele dentro da sua família. Entendeu? Porque pouca gente é tão sujo e tão sem caráter igual o senhor. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Trabalha ele dentro de você hoje. Tá bom? Trabalha ele dentro de você. Tá bom? Faltar isso dentro do senhor. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Tá bom? Dom Miguel Gonzalez. Tchau. Tchau.